Olá pessoal do Talk Nejo, tá estourado, eu estou aqui com o nosso coleguinha Juan, nós já batemos um papão aqui. Juan, fala aí pra mim como foi essa experiência hoje estar aqui com a Juan, com a Abramos, com a Dream, e com o Tá Estourado, e com o Conceito, e com o Dudu. Foi bacana demais, eu acho que é um evento que aconteceu, né, em cima da hora a gente chegou sem muito preparo, mas juntamos quatro pessoas que entendem muito, o Dudu por Seno, o Renato do Conceito, o Cauê do Conceito, eu e a Jéssica da Dailara, então a gente conseguiu falar um pouco sobre marketing, conseguimos passar, acho que muita informação, foram só 45 minutos, mas de muita experiência, de quatro pessoas que estão no mercado há um bom tempo, e que conseguimos, acho que, trazer um pouco de informação, igual eu brinquei no final, né, as pessoas queriam aquela ferramenta mágica, a dica mágica, a gente conseguiu dar muito norte pro pessoal falando sobre marketing. Foi, eu vi assim, que o que vocês falaram é a realidade de todo mundo, e hoje é a realidade dos artistas, né, você também tem uma empresa de marketing, trabalha isso, vive isso, fala disso, e tá na veia, e qual que é a dica hoje pra gente falar aqui, fechar, pro artista, o que que ele precisa primeiro saber do marketing digital? Acho que primeiro ele precisa saber planejar, saber aonde ele quer chegar, aonde ele quer alcançar a música dele, e como que ele vai chegar lá? Não adianta só ter o dinheiro, não adianta só ter a música, tem que ter um planejamento estrutural, e se você não souber fazer, procure alguém com a nossa agência pra te ajudar a criar um planejamento, o planejamento é muito mais importante do que o projeto, às vezes, porque tem projeto que a música, às vezes, não é tão legal, mas que é tão bem projetado que chega longe. Pois é, gente, aqui o tal Estourado é a agência também, ele faz marketing pra você, né, tá estourado, estoura a sua música. Sim, conta com a gente, quem não segue, segue lá, tá estourado, a agência tá MKT, e vamos em frente. Valeu!